Fala pessoal, bom dia, beleza? Estou aqui para apresentar mais uma opção de apartamento para vocês. Estou aqui de novo na beira-mar. A gente está aqui bem próximo do nosso território, Peixoto Imóveis. Ali é o quiosque 19. Aqui é o banheiro, né? Tem uma estrutura de banheiros aqui, masculino e feminino. Ali é o quiosque 18. Então entre o quiosque 18 e 19, hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento no prédio na beira-mar, mas um apartamento virado para a Avenida Oceânica, que é a segunda rua. Ele não é frente para o mar, mas tem um prédio na beira-mar e tem um lazer na cobertura, que é um diferencial. O prédio é esse aqui, pessoal. Edifício Seatower. Ele tem essas varandas em formato geométrico, com um monte de curvas. Uma fachada mais imponente, mais diferente. você vê que, compara com os outros vizinhos, são mais conservadores. Eles têm a varanda mais diferente e se diferenciam por conta disso, né? O apartamento é bem bacana. É uma planta antiga, um prédio um pouco mais antigo, mas o prédio está muito bom. O apartamento está muito bom também. Está bem clarinho, bem dividido. E o espaço deles é muito bom. Vamos lá conhecer. Garanto que vocês vão gostar. O rapaz buzinou para mim ali. Antes de começar o vídeo, já queria pedir para você deixar o like e se inscrever. Inscreva-se no canal, pelo amor de Deus. Isso ajuda a gente demais, se não faz ideia. Vamos lá conhecer. Garanto que vocês vão gostar dessa opção. E no final do vídeo, comenta aí o que vocês acharam do apartamento. tá bom? Mas não deixe de se inscrever não. Inscreva-se aí, por favor. Pessoal, chegamos aqui dentro do apartamento. É um apartamento muito grande, muito amplo, né? Planta antiga. Vou apresentar. Olha o tamanho dessa sala, ó. Vou sentar para vocês aqui com calma. Vou chegar aqui na varanda para mostrar a sala a favor da luz, né? Que entra pela rua. Por aqui. Olha esse espaço, pessoal. Muito grande mesmo. Muito grande. O apartamento 3 quartos, né? Sendo uma suíte. Bem espaçoso. É uma sala praticamente de 3 ambientes, né? Grande pra caramba. Aqui nós temos uma varanda também grande. O apartamento tem duas varandas. Tem essa daqui. E tem a varanda na suíte também. Como eu falei para vocês. É um apartamento de frente para a rua oceânica. Apesar do prédio estar localizado na beira-mar, né? E o design do prédio, né? Da fachada e tudo mais. Tem essas curvas na varanda que torna bem interessante a arquitetura desse prédio. É um prédio mais antigo, mas é uma fachada bem imponente, né? Um desenho bem bacana, né? De layout. Conhecer aqui o restante do apartamento. O apartamento tem duas entradas. A gente entrou por aquela porta ali. Entrada social. Mas tem entrada de serviço também. Aqui ao lado tem um lavabo. Tá bom? Para atender visitas e tudo mais. Quem chega na casa tem esse banheirinho para utilizar. Aqui nessa porta nós temos a cozinha e a área de serviço. Cozinha aqui. Ali no cantinho nós temos uma porta entrada de serviço, né? Tem essa mobília fixa aqui. Espaço para o fogão, espaço para a geladeira, né? Foi transformado aqui onde seria a dependência em área de serviço, né? E aqui nós temos essa dependência de empregado aqui com o banheirinho aqui também, né? Uma dependência completa de empregado. E aqui a área de serviço do apartamento. Previsão para máquina, tanque, né? Aqui nós temos mais espaço para você colocar mais coisas aqui na cozinha. A cozinha é bem ampla, né? Bem espaçosa. Você vê que tem todo isso aqui para você utilizar para a sua cozinha. Hoje em dia as cozinhas aqui não são na metade dessa aqui que a gente viu. Seguindo aqui nós temos a parte social do apartamento. Parte social não, perdão. Parte íntima do apartamento. São três quartos. Aqui é o primeiro deles, quarto simples, solteiro. O quarto aí no tamanho de nove metros quadrados mais ou menos com ventilador de teto e um móvel fixo ali na parede já embutido. Tem essa janela que dá para a varanda. A principal varanda do apartamento. Logo aqui nós temos a suíte. Suíte de um tamanho um pouco maior. Acredito que aqui deve até uns dois metros. Ali você vê até a marca do ar condicionado daquele de caixote, né? Aqui nós temos o móvel fixo aqui também. Temos essa TV na parede já. Uma TV mais antiga, mais grande, né? Provavelmente a cama ficava aqui. Entre essas duas tomadas, né? Aqui nós temos o banheiro da suíte. Bot de blind bags. Lavatório com espelho. E atrás da porta nós temos... Bacia sanitária. Aqui nós temos uma varanda. A varanda da suíte. Só para atender a suíte mesmo, né? Também com as curvas. O apartamento, olha. Só para você ter noção. Vamos passar por aqui. Que até ela atrapalhe um pouquinho, né? Mas... O mar está muito próximo. Muito próximo mesmo, né? A gente está de frente para o mar praticamente. Só que a parada não é de frente para o mar. Então... Voltando aqui no hall. A gente tem esse móvel aqui. Para guardar provavelmente roupas de cama e tal. De frente aí nós temos o banheiro social. E por fim, o terceiro quarto do apartamento, né? Deve ter aí... Esse quarto aqui deve ter uns 10 metros. Só uns metros quadrados. É um pouquinho mais do que o primeiro quarto. Tem um detalhe aqui... De mobília fixa no cantinho aqui atrás da porta. Fizeram esse cantinho aqui. Colocaram umas estantes. Ficou bacana. E a janela desse quarto também... É lateral. O mar está logo aqui, né? É isso, pessoal. O prédio... É um prédio bem bacana. Eu vou lá em cima apresentar a área de lazer para vocês agora. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui no lazer. Aqui é a sauna. Vou apresentar um pouquinho rápido para vocês. Que eles estão aqui fazendo uma reforma. Em toda essa área aqui. Você vai ver que tem bastante... Um dos banheiros aqui, né? Bastante ferramenta. Bastante coisa aqui. O pessoal trabalhando. Tá? Ó... Está reformando toda a piscina, né? Tem uma piscina ali de frente para o mar. Não vou... Não vou entrar lá para não tirar a privacidade deles também. Aqui você vê, ó... Tem cerâmica para poder utilizar na piscina. Tem porcinolato lá, né? Aqui no salão de jogos. Então toda o... Essa parte de lazer aqui está sendo utilizada. É... Está com obras agora, né? Mas é um lazer bem bacana na cobertura. Olha para trás. Só acredito que a gente tenha mais espaço. Salão de festas, né? Mais trancado aqui. Mas é isso. Só para você ter uma noção. Tem lazer. Lazer na cobertura. Um lazer muito, muito bacana. Mas... Está em reforma agora. Tá bom? Pessoal, a gente está aqui agora na garagem do apartamento, né? No subsolo. Esse é o portão. E é um pouquinho abaixo do nível da rua. Você vê que os carros estão passando aqui. Mas não está muito baixo não, tá? Você vai pegar o carro. Vai passar por aqui. Esse é o caminho que o carro vai fazer, né? Para chegar até as duas vagas de garagem do apartamento. Vai passar por aqui. As vagas são aquelas lá, ó. Lá no cantinho. Essa aqui na diagonal. E essa aqui. Depois do pilar aqui, né? Essas duas vagas. Vagas boas, ó. Tem até lá mais para frente, né? A única coisa que você tem que ver é o tamanho do seu carro. Porque aqui tem que ter um ressalto. Acredito de 1,70, né? Dessa loja aqui, né? Então... Se o seu carro for muito alto, você vai ter que parar o carro alto aqui, né? E o carro mais baixo aqui. Mas tem uma vaga muito boa. Duas vagas muito boas para você estacionar seus carros aqui. Tá bom? Tchau, tchau.